MÚSICA 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 E alinei a voz de imadureira De louco de ser Só em qualquer chave Eu vou sair com o dia O sonho não vai terminar Esse jeito que você faz Pois o destino adige o de trás E a senhora poderá ser capaz de atirar O nosso sonho não vai terminar Esse jeito que você faz Mas e depois que o baile Acabar E vamos nos derrotar Opa! 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 Eu vou passar, onde estiver, só pra te ver na rua Eu de rua te quero, meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar, te namorar, te namorar Eu de rua te quero, meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar, te namorar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amor Amor Eu me desse uma solução, para não perder você Me desse uma solução Mas eu não tiro da cabeça Quando a gente começava Foi mais um dia, foi passando quando eu me sosquei Fiz um negócio, eu me apaixonei Dançando foi a melhor pra cada homem E eu fiquei pensando, eu odeio casado Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor, não te invadir Amor Eu peço por favor, não te invadir Eu peço por favor, não te invadir Eu agora vou falar o que você quer escutar Eu agora vou falar o que você quer escutar Se liga que eu quero ver Eu vou falar pra você Como eu acho que você quer escutar Eu dou um dia, eu vou falar Eu não quero escutar Eu não tenhoucheiro Eu não tenhoucheiro Eu não tenhoucheiro A curtição forte, cada vez melhor A massa se reúne, se reúne, se reúne, se reúne, se reúne, se reúne, se reúne Dançar, 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 dançar Vem passar a dançada com dinheiro, não esqueça As mulheres lindas que tem no Brasil, fonte de riqueza Não existe nada igual a do país, nem moro, nem a patra Canta aí, canta aí, canta aí Olê, olá, só quero ver, não pira e a força vai chegar Eu quero ver a pala, quero ver a pala, não pira, não pira A gente não pira, não pira, não pira, não pira Só quero ver, não pira, não pira Deixa de ser violeta e deixa a rapa renascer Para o Garibaldi Tchau! E você me falou, juro, sempre me amar Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, sempre me amar Vem agora que vou Amor Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Por favor, não vai me deixar Vamo lá Não, não, não vai me deixar Vamo lá E não me deixar Ah, ah, ah Igual a você Che que não tem Vamo lá 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 E até hoje Eu lembro de ti Mas está sonho Que o que dá Você tem Chupa e bora, né? Igual a você Che que não tem Vamo lá 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 Até hoje Eu lembro de ti A geração eu vou te Ah, ah, ah Mas a Rocinha diz Que a briga tem que acabar O baile foi feito Pra curtir Mas a Rocinha diz Que a briga tem que acabar Viver desse jeito Ah, 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 ah Qual a diferença entre o charme e o funk O agarro et Native Com o agarro etapa teve no olho Roro etapa, que a briga tem que acabar Mourinho é a gente Que a briga tem que acabar Curtindo os bailes do Brasil Mas olha só como ela vem Vem, pesquita Olha só como ela vem Vamos falar, não me leve a mal Bluzinha de silicone Sai daí Arrasa, né? Mas olha só como ela vem Vem, pesquita Olha só como ela vem Eu vou falar Luzinha de silicone Sandalinha Sandalinha de cristal Mas como é doce um beijo Quando vem na sua boca Dá uma vontade de lavar Coisa linda, coisa linda, coisa linda Mas como é doce um beijo Quando vem na sua boca Dá uma vontade de dar uma vontade A gente levou um beijo Mas era só mais um sim Vai que a estrela não brilha Ele era forte Mas era forte Não brilha É só mais um sim Vai que a estrela não brilha Ele era forte Mas era forte Não brilha Era um domingo de sol Ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmão Deu um beijo das crianças Prometeu não tem moral Falou pra sua esposa É só mais um sim Vai que a estrela não brilha Porque era só mais um sim É só mais um sim Eu vou passar serão na mão Eu vou botar você na mão Eu vou botar você na mão Vou aparar aquela rabiola Eu vou trazer você pra mim Eu vou botar você na mão Vamos ver que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então vai Vai, Dani! Vai, Dani! Levanta a mãozinha na palma da mão É o bote do sininho Então martela, martela, martela Martela, martela Levanta a mãozinha na palma da mão É o bote do sininho Bande do vinho Só tem um moleque bom Pegar o bote do vinho Que isso? Levando É o bote É o bote do vinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Eu adoro A traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é amor A traição é traição Romance é romance Amor é amor E romance é amor Para a sequência do paintball Pro alto É o paintball É o paintball Vai É de paz É de paz É de paz É de paz Mas eu só quero Ser feliz Não dá pra mim Só dá pra você O poder de outro lado Porque eu só quero Ser feliz Mas eu só quero Ser feliz Fiz E o poder sem valer E o poder sem valer 저 confiança Sabe por quê? É show de preto Que padeu a bom Mas quando toca Ninguém fica parado É show de preto Que padeu a bom Mas quando toca Ninguém fica parado Beijinho no robo pra quem achata ou pode Beijinho no robo, são mais invejadas de plantão Beijinho no robo, é tão legal que passa longe Beijinho no robo pra quem tem disposição As inimigas eu desejo vida longa Pra que elas sejam jogadas de amazão, sua vitória Até de frente eu sou de novo Beijinho no robo, é tão legal que passa longe Beijinho no robo, é tão legal que passa longe Nunca moramos quase não dá pra te ver A raiz toda a parça que tem um negócio de ser Eu sou compadre, já dou guarda pro combate Se você está ruim, na terra seja feita O meu assessor de periga te explodiu O meu assessor de periga te explodiu O meu assessor de periga te explodiu O meu assessor de periga te explodiu